Live Mundial FM Nós vamos começar a aula falando sobre a história do tarô, como surgiu o tarô, que foi ditado por Tote no antigo Egito, né? Mas assim, a gente não fica muito preso à história não, mas eu passo um pouco do surgimento do oráculo para vocês, falo um pouco de Ísis, que é a deusa do místico e da cura do antigo Egito, e eu falo de Tote, que é o deus da palavra, né? Ele deixou as escritas, né? Ele ditou as escritas para os grandes estudiosos daquela época. Então, é crédito deles, né? Ambos os deuses maravilhosos, Ísis e Tote, ser citado, ser mencionado numa aula de tarô. É importantíssimo, né, gente? Tudo surge ali porque o Egito era a porta comercial do mundo. Tudo entrava e saía via mar. E aí, toda essa estrutura comercial possibilitava o Egito ter uma gama de informações, uma gama de produtos top, top, né? E aí, tudo surge, sim, no antigo Egito. É onde os estudos da matemática, da astronomia, da astrologia era intensa. E a escrita também. E aí, o tarô surge ali, ditado por Tote. Então, a gente vai falar um pouco da história do surgimento das cartas do tarô. Mencionamos, claro, o povo cigano, porque o povo cigano que divulgou ao mundo essa arte como adivinhatória. Então, era usado o tarô para quê? Para conhecimentos místicos, para conhecimento da evolução humana. O tarô, ele é um oráculo, que ele é uma bússola. Ele te coordena, ele te mostra o verdadeiro caminho, ele não deixa você se perder. Ele deixa você ter clareza e visão da sua vida. Então, é um oráculo, assim, apaixonante. E ele é tão importante que você vê. Os judeus colocaram o tarô nas sefirotes, na Kabbalah. Você vê o povo judeu, um dos povos mais antigos da Terra. Tudo eles escreviam. Tudo era escrito, né? E eles respeitam o tarô dentro das sefirotes, dentro da Kabbalah. Então, você vê que o tarô, ele tem fundamento. Ele é um oráculo de fundamento. Onde a base estrutural dele é a evolução humana. Então, ele é um norte, sim. Ele é uma bússola, ele é um direcionador. Aí, você fala assim, Dara, qual que é a diferença, né? De tarô, baralho cigano e oráculos. Nós temos uma loja na internet, que é o Reik Center. Você entrando no Instituto Aluz, você também entra na loja, tá? Então, digita aí, Instituto Aluz. Tem o A de amor, viu? Aluz.com.br. Vai no item loja. Nós temos uma loja maravilhosa de tarô, de oráculos, de baralho cigano, nacionais, importados, réplicas, tudo. E uma imensidão de toalhas de tarô, que não dá nem para eu mostrar aqui, porque é uma imensidão mesmo. Lindas, da astrologia, a flor da vida, o horóscopo cigano, os zodíacos, mestres da fraternidade branca, anjos, deuses gregos, deuses da Índia. Olha, uma imensidão. A toalha do tarô, assim que você coloca para jogar na mesa, tem uma imensidão de variedades, uma mais linda que a outra. E no nosso site, nas compras acima de 150, você ganha de presente uma toalha com um azul, um azul índico, lindo, 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 com as bordas dourada ou prata. A coisa mais linda do mundo é o presente junto com o baralho aqui, ó, da cigana da área, né? O meu baralhinho, né? Baralho cigano. Então, você ganha de brinde nas compras, de oráculos ou até a mandala, né? Você escolhe uma mandala e ganha mais uma toalha da mesa, por que não, né? Então, acima de 120, 150 reais, tarô, oráculos, baralho cigano ou mandalas, você ganha uma toalha azulão linda com o baralho cigano, meu, cigana da área. Então, a diferença, o tarô, ele é composto de 78 cartas, 22 arcanos maiores que retratam a jornada da alma do ser humano, a evolução espiritual, o in do ser humano, né? E os 56 arcanos menores que relata a jornada terrena do ser humano, que aí entra os elementos da natureza e entra os zodíacos e os portais da natureza, que é terra, fogo, água e ar. Norte, sul, leste, oeste. Então, a gente vai entender dos portais, a gente vai entender dos elementos da natureza, que elemento rege aquela carta, tá? Um sete de paus, o que que quer dizer um sete de paus? Desafios espirituais, né? Ousadia, trazer o seu espiritual pra realização. Então, a carta vai ter a figura expressando essa força desse naipe. Então, é muito importante você entender o naipe, entender o elemento, entender que portal se refere, que é o elemento fogo, né? Que é o sul. E saber a diferença das personalidades dos signos dos zodíacos. Por exemplo, o elemento fogo é o quê? Leão, áreas e sagitário. Então, a gente vai comentar sobre os signos, porque não é uma aula de signo, né, gente? Mas a gente usa muita referência e isso vai fixando na sua cabecinha. Você não tem que decorar carta nenhuma, você tem que sentir, deixar ela entrar no seu coração, deixar ela entrar dentro de todo o seu ser, esse conhecimento. E é isso que é o estudo do tarô, a jornada da alma do ser humano, né? As virtudes, as dificuldades, as superações, né? Os momentos terrenos, porque os naipes, os 56 arcanos menores, eles vêm trazendo a força da sua reencarnação, a força dos elementos, né? Então, qual é o seu signo? Qual é o seu ascendente? Que força você traz para essa vida? E aí eu menciono um pouco da numerologia, onde a gente vai aprender a traçar o perfil de uma pessoa nos arquétipos do tarô. É fantástico, você abriu as cartas para alguém, antes de mais nada. Você faz a numerologia da personalidade dela, ela te respeita. Por que que ela te respeita? Porque você vai falar sobre ela e ela vai saber que aquilo que você está falando é realmente ela. E aí ela sabe que você está sabendo o que você está fazendo ali. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E aí E aí E aí E aí